Música Olá, boa noite. Boa noite. O Brasil vai produzir 162 milhões de toneladas de grãos na safra 2010-2011. Um novo recorde, segundo números divulgados hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Segundo a estimativa da Conab, a produção de grãos na safra 2010-2011, que cerrou no dia 30 de junho, terá aumento de 8,6%, que representam 12 milhões e 800 mil toneladas a mais do que o alcançado no ciclo passado. A produção de soja também deve ser a maior da história, chegando a 75 milhões de toneladas, crescimento de 9,2%. Já a safra de feijão vai aumentar 14,3%, devendo alcançar 3,8 milhões de toneladas. A área cultivada cresceu 4,4%, atingindo 49,5 milhões de hectares, cerca de 2 milhões de hectares a mais que o ciclo 2009-2010. Soja, milho, algodão, feijão e arroz tiveram aumento de área plantada e se tornaram os principais responsáveis pelo crescimento da safra, ao lado da boa influência do clima. A pesquisa da Conab foi realizada no período de 20 a 24 de maio. Já a produção da indústria nacional cresceu em 11 dos 14 locais pesquisados pelo IBGE. Na passagem de abril para maio, a produção industrial teve alta de 1,3%. O avanço mais acentuado foi registrado em Goiás, 15%. Bahia, Amazonas, Paraná, Pará, São Paulo e Ceará completaram um conjunto de locais com crescimento acima da média nacional, que é de 1,3%. Os locais que apresentaram recuo na produção foram Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. O Ministério da Agricultura prorroga por seis meses a entrada em vigor da legislação que determina novos parâmetros de qualidade para a produção do leite nacional. O Brasil produz 30 bilhões de litros de leite por ano, segundo o IBGE. Deste total, cerca de 20 bilhões de litros são inspecionados pelo Ministério da Agricultura. O restante é fiscalizado pelo sistema municipal e estadual. Para que o leite chegue à mesa do brasileiro com qualidade, o governo adotou medidas para baixar a tolerância de bactérias no produto. A medida que entraria em vigor no início do mês nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, foi adiada por mais seis meses para que os pequenos produtores rurais possam melhorar a infraestrutura existente. O MDA dispõe de várias linhas de crédito subsidiado com vista a atender a agricultura familiar, que eu acho que aí seria o local ideal para que os pequenos produtores para a agricultura familiar possam recorrer visando a captação de recursos para que ele possa melhorar a sua produção e com isso aumentar a renda e agregar valor ao produto que ele está produzindo. Qual que é a grande dificuldade em se adaptar a essa nova norma, especialmente para o pequeno produtor? A gente quer participar do programa, tem que participar, vai ter a dificuldade do pequeno produtor, que eu estou achando essa adaptação um pouco difícil para a gente fazer, mas vamos fazer. O Ministério da Agricultura também criou um grupo de trabalho que terá seis meses para apresentar novas normas, que estabeleçam padrões de qualidade e definam responsabilidades dentro da cadeia produtiva do leite no país. Nesta propriedade, cerca de 50 pequenos produtores se juntam para o processamento de cerca de 7 mil litros de leite por dia, de boa qualidade, na avaliação da Emater. A quantidade bacteriana não é problema para nós. O problema maior é realmente a quantidade bacteriana junto da pequena produção que vai exigir um acompanhamento técnico melhor através da implantação de fato e efetivamente de alguns procedimentos que visam controlar a contaminação desse leite lá na hora da extração. E isso vai exigir um acompanhamento técnico muito forte junto ao pequeno produtor. A presidenta Dilma Rousseff assinou hoje o projeto de lei que institui o Sistema Único de Assistência Social. O SUAS é uma garantia de proteção a brasileiros que se encontram em situação de risco. O Sistema Único de Assistência Social SUAS foi criado em 2005 para garantir apoio a pessoas em situação de risco e vulnerabilidade. São mais de 7 mil centros de referência de assistência social e cerca de 2.100 centros especializados que oferecem desde a proteção social básica à família, aos idosos, crianças e adolescentes até o cuidado especial destinado a dependentes químicos e a quem sofreu abandono, maus-tratos e abuso sexual. 220 mil profissionais atuam nessas unidades. A lei que formaliza o Sistema Único de Assistência Social foi sancionada nesta quarta-feira pela presidenta Dilma Rousseff. Segundo ela, ao lado do programa Brasil Sem Miséria, a estrutura brasileira de assistência social será a base para as ações de busca ativa e para o cadastramento das famílias ainda não incluídas no cadastro único. Será também responsável pelo acompanhamento familiar e pelo encaminhamento das demais ações do Brasil Sem Miséria. Esta rede que nós aprovamos hoje, esse sistema que nós aprovamos hoje, o Sistema Único de Assistência Social e o Brasil Sem Miséria, passam a ser, a partir de agora, um à imagem do outro, um gêmeo do outro. A sanção da lei oficializa o SUAS como um programa de assistência social à população mais carente e garante a continuidade do repasse de recursos e das ações que vêm sendo realizadas nos últimos seis anos. Nós deixamos para trás aquela ideia de assistencialismo, aquela ideia de eventualidade, aquela ideia de que você está fazendo favor, passamos a ter um sistema impessoal, republicano e, portanto, vamos construir agora com mais força ainda a rede de assistência. Construímos também um apoio fundamental para o Brasil Sem Miséria. A coordenação nacional do programa é feita pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a gestão dos serviços é realizada por estados e municípios. A adesão é voluntária e conta hoje com 99,5% dos municípios brasileiros. De acordo com a lei que institui o Sistema Único de Assistência Social, agora o país passa a contar com o formato de prestação de assistência social descentralizado e com gestão compartilhada entre governo federal, estados e municípios. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Débora. A gestão do Sistema Único de Assistência Social também vai contar com entidades e organizações sociais públicas e privadas que prestam serviços na área. Quem vai dar mais detalhes sobre o funcionamento dos SUAS é a Secretária Nacional de Assistência Social, Denise Collin. Boa noite, secretária. O SUAS já existia na prática. São 10 mil estruturas, 220 mil profissionais trabalhando no setor. O que muda a partir de agora com a sanção da presidenta Dilma Rousseff? Boa noite. O Sistema Único de Assistência Social muda a institucionalidade de forma homogênea no país inteiro. Por lei federal, se cria o Sistema Único de Assistência Social, que foi instituído em 2005 para dar respostas às demandas da população por proteção social. Se pensou nas proteções básicas para situações de vulnerabilidade e proteção especial para as situações de risco. Visualizou-se a efetividade desse sistema e agora o tornamos uma política de Estado obrigatória com financiamento público, com serviços continuados e com equipe do quadro próprio concursada de municípios, estados e união. Qual que vai ser a relação do Sistema Único de Assistência Social com o programa Brasil Sem Miséria? Esse sistema, como a presidente Dilma Rousseff mencionou na sanção hoje desse projeto de lei, ele tem uma centralidade absoluta no plano Brasil Sem Miséria. Como ele está voltado para atender situações de vulnerabilidade e risco e a extrema pobreza se caracteriza como uma destas situações, as equipes da política de assistência social dos municípios serão responsáveis pela coordenação da busca ativa, da identificação dessas famílias, para o encaminhamento acesso a serviços, benefícios e transferências de renda, para o acompanhamento sistemático destas famílias nos centros de referência da assistência social, quando houver casos de situação de violência, de rua, de trabalho infantil, de abuso de exploração sexual, nos centros de referência especializados de assistência social CREAS e também fará o acompanhamento das famílias que foram encaminhadas para a inclusão produtiva. A gente pode fazer um paralelismo entre o Sistema Único de Assistência Social na área de assistência social e o Sistema Único de Saúde na área de saúde no país? Podemos sim. É a união junto com os estados e os municípios, definindo a atribuição de Estado, de política de Estado, como seu dever e como direito do cidadão. Então, ela tem a mesma lógica do SUS de definir responsabilidades de acordo com os entes federados, portes de municípios, de definir serviços, programas, projetos e benefícios que atendam às situações de vulnerabilidade e risco, de definir ações continuadas independentemente de gestão de governo, mas que devem necessariamente ser prestadas à população, de definir equipamentos públicos e programas fundamentais, como os CREAS, como o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, de definir responsabilidade por financiamento público continuado, sistemático e obrigatório para cofinanciamento desses serviços. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Débora. Obrigada, Paulo. E o ministro dos Transportes deixou o governo. Hoje à tarde, Alfredo Nascimento encaminhou à presidenta Dilma o pedido de demissão. A saída do ministro vem logo após denúncias de irregularidades na pasta dos transportes. A repórter Ana Gabriela Salles está ao vivo no Palácio do Planalto e tem as informações. Boa noite, Ana. Boa noite, Débora. Numa nota divulgada agora à tarde, o Ministério dos Transportes afirmou que Alfredo Nascimento está disposto a colaborar espontaneamente para esclarecer as denúncias. As principais giram em torno de um suposto esquema de superfaturamento de obras do DENIT, que cuida das rodovias, e da Valec, responsável pelas ferrovias, ambos órgãos ligados ao Ministério dos Transportes. Bom, ainda segundo a nota, Nascimento decidiu encaminhar um requerimento à Procuradoria-Geral da República solicitando a abertura de investigação e também autorizando a quebra dos sigilos fiscal e bancário. Segundo a nota também, Nascimento reassume agora a cadeira no Senado e também a Presidência Nacional do Partido da República, ou PR, do qual faz parte. Nesta tarde, a ministra Ideli Salvat se reuniu com senadores da bancada do partido para tratar do assunto, mas o nome do novo ministro que vai assumir a pasta dos transportes ainda não foi definido. Débora. Obrigada, Ana. E o ministro-chefe da Controladoria-Geral da União baixou portaria nesta quarta-feira, designando a equipe que vai fazer uma auditoria completa nas licitações, contratos e execução de obras a cargo do DENIT e da VALEC, envolvidas em denúncias de irregularidades. Na mesma portaria também foi designado o corregedor que vai acompanhar os trabalhos da comissão de sindicância instaurada pelo ex-ministro Alfredo Nascimento. Segundo a CGU, a exoneração de Alfredo Nascimento não altera em nada a necessidade de auditoria. Cai o número de mortes e de casos graves de dengue no país no primeiro semestre do ano. Os dados da doença foram divulgados hoje pelo Ministério da Saúde. De janeiro a julho deste ano foram 8.102 casos graves de dengue no país. O número é 45% menor na comparação com o mesmo período do ano passado. A maior parte, 57%, foi registrada nas regiões Sudeste e Nordeste. Rio de Janeiro teve mais de 3 mil casos. Espírito Santo, 862. E Ceará, 582. O número de mortes também caiu. Passou de 554 no ano passado para 310 no primeiro semestre de 2011. Segundo o ministro Alexandre Padilha, a queda é em razão de uma maior ação de vigilância no combate ao mosquito e também do melhor preparo no atendimento de saúde. Cada vez mais que a gente conseguir fazer o diagnóstico precoce, iniciar as medidas de hidratação e de cuidados iniciais precocemente, nós conseguimos reduzir óbitos e foi esse o dado que nós obtivemos de 45% de redução de óbitos. O trabalho do Ministério da Saúde agora é sensibilizar os municípios para manter a queda no número de mortes e casos graves da doença, também no verão 2012. Desde janeiro que nós estamos alertando muitos médicos, treinando, preparando os serviços, colocando o protocolo na parede dos consultórios para que o médico identifique rapidamente esses casos mais graves e trate adequadamente. E o Ministério da Saúde estima que em 3 anos o país terá uma vacina contra a dengue. As ouvidorias públicas devem passar por um sistema de reformulação. A ideia é integrar as ouvidorias de todo o país para melhorar o atendimento ao público e definir critérios para a mediação entre cidadão e os órgãos do governo. A gestão moderna de um órgão público sempre conta com uma ouvidoria. É por ela que o cidadão pode dar sugestões ou mesmo apresentar reclamações do serviço prestado por telefone, e-mail ou pessoalmente. É como se a ouvidoria fosse um canal de comunicação direto entre a necessidade da população e a capacidade da administração pública de responder a estas demandas. Existem 165 ouvidorias na administração pública federal, mas o funcionamento delas não é o mesmo. Algumas, por exemplo, respondem às necessidades da população mais rápido do que outras. É por isso que o governo federal quer criar um sistema integrado de ouvidorias, padronizando o atendimento ao público. Para dar início a este sistema nacional de ouvidorias, este encontro reuniu 150 ouvidores. Cada um veio trazer a experiência do dia a dia no atendimento ao público. Um exemplo é o trabalho realizado pela ouvidoria da Previdência Social, que tem 18 mil manifestações por mês. Recebemos as manifestações pela internet, pelo telefone 135, e nós as tratamos por assunto. Boa parte destas manifestações são resolvidas na próxima ouvidoria. E são sugestões, são reclamações que a gente pode responder ao cidadão, até porque as informações nós temos ali. Então, em torno de 55% das 18 mil manifestações, nós conseguimos responder ao cidadão diretamente. A outra parte nós demandamos para a área FIM, seja do NSS, seja do Ministério, seja da Dataprev. A Controladoria Geral da União avalia que o trabalho das ouvidorias deve se ampliar no país. Isso quando o Congresso Nacional aprovar o projeto de lei de acesso à informação. As ouvidorias terão um papel fundamental na implementação do direito à informação, que é um direito fundamental do cidadão, que no Brasil nunca foi regulamentado, embora previsto na Constituição há mais de 20 anos. Assim que isto for aprovado, vai haver uma carga de trabalho grande para todas as ouvidorias, além dos setores que vão ser criados nos órgãos da administração, para cuidar especificamente do atendimento dessa nova demanda que vai criar. A Constituição Federal determina que todo órgão público tenha uma ouvidoria e também prevê punição para o servidor que omitir atendimento ao público. Em dois meses, a Campanha Nacional do Desarmamento arrecadou mais de 9 mil armas e 30 mil munições em todo o país. O balanço foi divulgado hoje pelo Ministério da Justiça. Os revólveres calibre .38 lideram a lista dos armamentos com 2.436 unidades. Em seguida, estão os de calibre .32, com 1.100 unidades. Foram entregues ainda 32 fuzis, 4 metralhadoras e 2 submetralhadoras. As pessoas que entregaram as armas nos postos de arrecadação foram indenizadas pelo Ministério da Justiça, que pagou até agora R$ 835 mil. Os valores variam de R$ 100 a R$ 300 por arma entregue. A campanha vai até 31 de dezembro. Depois dessa data, quem entregar a arma não será indenizado. Delegacias de Polícia Civil, poços da Polícia Rodoviária Federal, batalhões da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros e unidades das Forças Armadas funcionam como poços de coleta. As unidades autorizadas estão relacionadas na página oficial da campanha na internet. A Agência Nacional de Energia Elétrica vai intensificar a fiscalização na Light, concessionária que controla a distribuição, geração e comercialização de serviços de energia em 31 municípios do estado do Rio de Janeiro. A decisão foi tomada por causa das novas explosões de bueiros na cidade esta semana. O Carioca parece preferir as ruas a andar nas calçadas. Tudo para desviar dos bueiros. No início desta semana, o mesmo bueiro explodiu quatro vezes no centro da cidade. O outro bueiro explodiu em Copacabana, zona sul do Rio. Quatro tampas foram deslocadas de caixas subterrâneas da concessionária Light após os incidentes. Depois das explosões, a ANEL decidiu que vai fiscalizar todo mês as ações da empresa. O fiscal será responsável por acompanhar o trabalho nas redes subterrâneas. Para a diretoria da agência, a empresa deve prestar um serviço adequado e que não coloque em risco a vida dos moradores. Desde o ano passado, a ANEL já vem acompanhando as ações de manutenção e melhorias da rede da Light. A nova fiscalização vai ser usada para avaliar eventual aplicação de punições à empresa. E uma última informação. O Comando da Aeronáutica divulgou uma nota confirmando o acidente entre duas aeronaves T-25 Universal na Academia da Força Aérea em Pirassununga, São Paulo. O acidente ocorreu durante uma missão de treinamento na área de instrução da AFA. Quatro tripulantes morreram. A Aeronáutica já iniciou as investigações para apurar os fatores que contribuíram para o acidente. Essa edição fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. As reportagens do jornal podem ser vistas na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho